Primeiro, vamos falar sobre o Corinthians. E aí, Flávio? Começo demais de trabalho, né? Do próprio Fernando Lázaro, o Pedro Caixinha, técnico do Bragantino, ele teve uma atitude, uma sacada muito boa. Ele contou ontem na coletiva. Ele é um cara muito bom de ouvir, viu, Celso? Ele é muito inteligente. Ele é meio daquele tipo Bora Militunovic, ele trabalha em vários lugares e tal. Então, ele tem muita história, né? Aqueles ciganos do futebol. Tanto que ele trabalhou no Tageres, na Argentina. No Tageres e foi bem lá. Eliminou o River, né? Sim. Foi, né? Foi. Foi? Foi. Então, e aí ele falou que quando trouxeram o material para ver o Corinthians, ele falou, pera, mas o Fernando Lázaro já não trabalhou no Corinthians? Já. Então, me dá os jogos do Fernando Lázaro. E ele trabalhou em cima dos jogos, não os últimos jogos do Corinthians, do Vitor Pereira. Trabalhou o Fernando Lázaro. E parece que funcionou. O Corinthians foi totalmente envolvido pelo Bragantino, totalmente. O Red Bull dominou do começo ao fim. O Cássio teve de novo uma atuação espetacular. Para mim, o Corinthians deu azar quando o Fausto Vera machucou. Ele era o melhor do time para mim. Para mim também, melhor. E aí ficou um tanto perdido. Teve dificuldade da bola chegar. A bola não chegava no Roger Guedes. Ficou barato no Corinthians. Não chegou no Júlio Moraes? Nada. Ficou barato o Corinthians. Ficou barato. O placar era para ser maior a favor do time do Red Bull. Perdeu de um a zero. Me parece um resultado natural, mas o que o Corinthians não jogou, eu fiquei muito preocupado também com a zaga do Corinthians, extremamente pesada. Balbuena totalmente fora de lugar, não se achou. Enfim, a gente conhece o nível do Balbuena, mas não sabemos se ele vai retomar aquele ritmo que ele tinha. Achei a zaga do Corinthians com dificuldades. E o time do Bragantino deitou. Deitou. É um time muito lento, né, Bazerg? Verdade, verdade, Celso. E o Arthur fez a defesa corintiana, sofreu. O Arthur, para mim, foi o grande destaque do jogo. Jogou muito, criou várias oportunidades de gol. Inclusive, participa do gol do Red Bull Bragantino. Faz outras... Tem um pontinho o Tado também, que praga, não? Sim. Jogando pela nossa chama. E o Cássio, como você disse, fechando o gol, jogando muito bem, sendo decisivo de novo. Eu não gostei do meio campo corintiano, eu acho que poderia ter sido mais criativo. O Corinthians não criou o suficiente pra incomodar o Red Bull Bragantino, que já jogava em casa. Mas, como a gente disse, é início de trabalho. O Fernando Lázaro ainda tá dando seus primeiros passos como treinador. E aí, nessa semana, contra o Agua Santa, com o apoio da torcida em Itaquer, aí já é outra história, é outro nível de adversário. E aí sim, se o resultado não vier, aí a pressão já começa a crescer. Na questão da criatividade, eu quero levantar uma coisa pra vocês, que é algo também que acontecia com o JP. Não é VP. VP? Não, é JP. Judas Pereira. Acontecia com ele também. E qual era o diferencial? Renato Augusto. Quando o Renato Augusto mudava o patamar do time, tinha que se alunar um pouco mais ofensivo, um pouco mais criativo, graças à qualidade do Renato Augusto. E aí, fico pensando, não é o caso, então, na diretoria do Corinthians, pensar justamente no jogador? Fala-se muito no Felipe Coutinho, talvez esse perfil de organizador. Porque se deixar só pro Renato Augusto jogar com 35 anos, se ele não joga, o que a gente vai ver é isso aí. Fala e você acredita. Não, sim. Se não for ele, tem que ser alguém. Poder ser o Cristiano Ronaldo. Poder ser. Não conseguiram cobrir aquela propostinha dos árabes. Mas o que eu digo é o seguinte, precisa de um cara pra fazer organização, senão não tem, não vai. Vai ser um time acéfalo mesmo. Eu espero que o Corinthians e o torcedor, principalmente, entenda que sem o Renato Augusto é outra coisa e já era com o treinador. Já era com o treinador. Que eles prestigiaram tanto, né? Não é diferente do que era com o VP. Isso. Que eles prestigiam. Então, com o Renato Augusto a coisa vai ser melhor. É muito cedo, tem que dar tempo pro Fernando. Eu gosto muito do treinador da casa, sabe? Eu acho que ele leva algumas vantagens. Acho, por exemplo, que o São Paulo, ele leva uma grande vantagem ter o Rogério Senna como treinador. Ajuda muito. Claro. O cara da casa conhece, sabe dos detalhes, sabe dos macetezinhos. Acho que isso ajuda bem. E o Fernando Lázaro pode ser interessante. Quando ele teve experiências recentes muito boas com essa postura, tem que trabalhar. A gente não pode desconsiderar também que não teve o Roberto, não teve o Renato Augusto, não tem o Adson, não tem o Mosquito, não tem o Romero, não tem o Paulinho, não tem um monte de gente. Exatamente. E a temporada é longa, né? O Corinthians vai precisar de um elenco robusto. Não tem um camisa 10, mas tem o Renato Augusto agora. Na ausência do Renato Augusto, quem é que entra para preencher essa lacuna? O Corinthians vai disputar uma série de campeonatos. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Mas eu não sei se é só o Corinthians que não tem, né? Foi exato. São Paulo não tem. O Palmeiras ainda tem o Veiga, né? Tudo no Veiga. O Flamengo tem esse 10, mas assim, são poucos clubes que hoje contam com um meia armador, um meia cerebral. E você reparou que você falou exatamente dos dois times mais fortes do Brasil. Exatamente. Não por acaso. Exato. Ó, seguimos com informações do Corinthians, agora ao vivo, diretamente do Pacto São Jorge, com o José Paes. Grande noite para você, meu querido Zé. Está repercutindo muito aí uma declaração do Roger Guedes depois do jogo de ontem. Diz aí exatamente o que disse o atacante corintiano. Fala, Celso. Grande noite para você, um abração para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. Abraço para o Flávio, o Bacérgio, parceiro de resenha aí na redação. Exatamente isso. Vamos falar do Roger Guedes aqui no Gazeta Esportiva, mas antes só dar uma pitadinha aí, um pitaquinho em relação ao Renato Augusto. Daqui a pouco a gente vai trazer informação importante aí para o torcedor corintiano, para a fiel corintiana, em relação ao Renato Augusto, que foi poupado desse jogo aí de estreia do Corinthians no Paulistão de 2023. Mas já vou soltar aqui uma informaçãozinha. Treinou com bola hoje, pode ser que fique à disposição para o próximo jogo do Corinthians aí no Campeonato Paulista, que é contra o glorioso Água Santa. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Em relação ao Roger Guedes. Roger Guedes já tinha lá atrás, né, um entreveiro ali, um negocinho, aquela situação toda com o nosso querido Judas, quer dizer, com o Vitor Pereira, né. Na temporada passada, o Roger Guedes reclamava muito do rodízio que o VP fazia no time, que ele era o artilheiro do time. Até foi lá para o Instagram postar que ele era artilheiro e que era sempre substituído. E ontem, depois da derrota aí do Corinthians diante do Red Bull Bragantino, nosso querido Roger Guedes foi para conversar ali com os nossos amigos jornalistas e aí ele deu uma cutucadinha no VP. Diz que o ambiente está mais leve agora com o Fernando Lázaro, defendeu o início de trabalho do Fernando Lázaro como técnico do Corinthians. Vamos conferir aí o Roger Guedes. Pressão, acho que no meu ponto de vista, por ser estréia, acho que é desnecessário. Portanto, que ano passado, quando o Vitor Pereira estava aqui, a gente perdeu também, talvez não teve essa pressão. Então, acho que por ser o Fernando pode ter uma pressão maior. É o que a gente... Aí não é para abrir essa pergunta, né? Mas é o que a gente falou, a gente vai dar o nosso melhor pelo Fernando, que é um cara sensacional, trabalho muito bom. Eu posso falar, porque no dia a dia, um dia a dia muito leve, diferente do que era no passado. Não precisa esconder isso de ninguém. Então, estamos muito felizes e a gente quer dar a volta por cima já na quarta-feira. Tá, então, o Roger Guedes aqui no Glorioso Gazeta Esportivo. O Rony, volante do Corinthians, corroborou aí dessa opinião do querido Roger Guedes. Disse que o clima está mais leve, sim, que o ambiente está melhor agora, nesse ano de 2023, em relação ao que a gente tinha aqui no Corinthians em 2022. E a gente lembra, como eu comentei aqui no início dessa minha entrada ao vivo direto do Corinthians, Roger Guedes esteve em treveiros aí com o Vitor Pereira e contra o Bragantino, esse mesmo Bragantino, no Nabi Abichedi, em 2022, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro ali em maio. O Corinthians até vence esse jogo. É uma curiosidade aí, gol do Renato Augusto, vitória por 1x0. O Roger Guedes é substituído, fica no banco. No final do jogo, o VP vai abraçar os jogadores ali para fazer aquela comemoração, todo mundo junto, aquela coisa linda. E aí o Roger Guedes, nós temos até essa imagem para mostrar aí, né, diretor Luiz Ricardo Filipe, que voltou barbudo das férias. E aí o Roger Guedes dá uma mão ali para o VP. Ah, tá bom, tô te cumprimentando aqui, legal, parabéns. Meio que saindo fora, não dando muita atenção ali para o VP. Ficou um clima meio chato na época, todo mundo debateu sobre esse tema. Todos os programas esportivos falaram sobre isso. Então é um entreveiro que já vem aí de longa data e agora o Roger Guedes aproveitou para dar aquela cutucadinha aí no VP, que está lá no Flamengo, já já desenvolvendo o trabalho dele em outro lugar, mas o Roger Guedes não perdeu a oportunidade de dar a cutucadinha no VP. Daqui a pouquinho eu volto para falar mais de Corinthians. Agora eu vou deixar vocês comentarem aí em relação ao Roger Guedes, a VP. Tem muita coisa para a gente falar, vocês já adiantaram aí. Tem Falso Vera, tem o Adson, tem o Paulinho, tem o Yuri Alberto, que não jogou essa estreia do Corinthians. Tem muita, muita coisa para a gente atualizar aqui para a Fiel Corintiana no Gazeta Esportiva ao vivo. Isso eu volto daqui a pouquinho para a gente comentar, tá bom? Vai daí, Celso, agora. Valeu, Zé. Daqui a pouquinho então a gente volta a conversar. Roger Guedes sendo Roger Guedes. Quer dizer, tudo bem, eu acho que ele quis encher a bola do Fernando Lázaro e tudo, mas desnecessário. Até porque da margem, Flávio e Basérgio, não sei se vocês se interpretam da mesma maneira. Tipo, não gostava de um porque cobrava, talvez está aí defendendo o outro porque talvez não cobre tanto, seja mais amigão, não sei. Mas da margem há algumas interpretações que talvez não sejam nem tão positivas para o próprio Fernando Lázaro. Eu não gosto muito dessa coisa de você falar mal de quem foi embora. De quem foi embora. O Roger Guedes tem a favor dele o fato de claramente ele ter tido uma treta com... Isso foi claro, todo mundo viu. Então eles não se amavam especificamente. E os dois se atacaram pela imprensa e... Isso aí, então isso tem a favor. Ah, ele falava também quando o cara estava lá. Mas eu também concordo, acho desnecessário. O cara saiu, saiu, vai cuidar dele. E outra coisa, né? A torcida já faz isso com tanto prazer. Não precisa lhe falar, não é? Não é verdade? Todo mundo já sabe que o ambiente não estava bom, né? Nossa, a torcida do Corinthians está vendo o jogo do Flamengo como nunca viu na vida. Só para secar o cara. Torcida do Palmeiras, eu vi, eu vi o Corinthians falando que vai vestir a camisa do Palmeiras na Supercopa. Ah, eu não acredito. Para torcer para o Flamengo. Eu também já ouvi. Para torcer contra o Flamengo. Inacreditável. Vestir a camisa é um exagero, mas já ouvi gente falando, o Corinthians falando que vai torcer para o Palmeiras contra o Flamengo do JP. Agora, em relação ao Roger Guedes, eu prefiro aguardar para saber como que vai ser o comportamento do jogador ao longo dessa trajetória do Fernando Lázaro. Porque o Roger Guedes começou como titular, atuando pela esquerda do jeito que ele gosta. Mas qual vai ser a reação dele a partir do momento que ele não render a essa possibilidade e se ele for para a reserva? Porque o Fernando Lázaro tem todo o direito, como treinador, de fazer isso. Como será a reação do Roger Guedes quando acontecer isso, se acontecer isso? Eu prefiro esperar para ver, porque a gente sabe que o Roger Guedes é um jogador que tem uma relação difícil. Mas você sabe que um ponto quanto a favor do Roger Guedes, e eu me recordo que nas brigas com o VP, algumas coisas eu dei até razão para o VP. Que era a questão da disciplina tática do Roger Guedes ser mais proativo e ajudar sem a bola. Verdade seja dita, com o Fernando Lázaro, ontem o Roger Guedes muitas vezes fechava o corredor, ajudou o lateral. Então ele teve uma participação tática importante. Então disso a gente não pode queixar dele. Pelo menos, acho que aprendeu alguma coisa com o Jardaro. Acho que o Roger Guedes, ele queria mais problema do que solução. Mas, né, porque se o jogador reenta a gente sempre teve. O Romário era um cri-cri, o Edmundo era um cri-cri. Romário, Edmundo, Serginho Chulapa, olha o que eu estou falando. Aí, sabe, até o Vampeta tem uma frase... Hulk. Pois é, o Vampeta tem uma frase maravilhosa. Ele fala que mulher bonita e jogador bom, que faz gol, você sempre perdoa. Só precisa fazer a sua parte, aí dá para perdoar mais fácil. Essa frase é a gente não pode fazer nonю. Você já going 그런 sensação de tranqüência. Olha só. Ele parece que poderonz겠습니다. Ele vamos também vou fazer a sua lição. Vamos. Obrigado.